oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou gravar aqui olhando um pouquinho da minha leitura que essa é nova gente olha bem difícil né olha eu ainda estou aprendendo é dos ovinhos olha bem bonitinha a gente levanta os ovinhos olha muito legal né gente e hoje eu vou fazer isso mesmo que eu expliquei para vocês que era mostrar um pouquinho da minha leitura então bora lá lembrando que Isabel está na alfa né Isabel aham eu estou na alfa quem não conheceu eu sou a Isabel e eu estou na alfa ver direção vamos lá estou nesse ovinho aqui olha gente nesse ovinho vamos lá Ah tá ah esqueci de falar com vocês gente eu tô na familhinha do D Que é o da D De Dodudão Entendeu? Mas antes da leitorinha Fala pra você se inscrever no canal Se inscreve no canal, dê seu like Gostinho muito Muito, muito, muito Que a gente faça mais vídeos Como esse Então vamos Fazer a minha leitorinha Eu tô um pouco Pensativa Ensina pra pessoal como que eles também devem fazer Pra não ficar nervoso Falar com calma Não precisa ter Pressa Fala aí que eu não sei falar Mãe Oi Eu não sei falar Então vamos lá Fazendo a leitorinha do ovo Vai lá Bem difícil Qual é a primeira família? D Cadê o ovinho? Esse Eu vou mexer pro pessoal Então a de cima é a família do D Vamos lá Da 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 De Do Não tem o dão, gente Da De De Do Da De De Do Do Da De De Do Do Agora lê o ovinho Lá embaixo O último ovinho que você tava Isso Da 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 De De Do 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 Da Duda Muito bem Garota Vai se quebrar Agora vamos pro matinho Que no matinho tem a leitura É Mais difícil ainda Agora eu vou deitar aqui o perante, gente Assim Vamos lá Agora eu tô nesse matinho, olha Olha Lá no matinho tem letrinho Lá no matinho tem letrinho Esse matinho Vamos lá Desconserva Desconserva Vamos lá Edu Deu O dado Ao Papai Muito bem Gente Próximo Próxima frase Vamos lá É papai? Papai Deu? É Ah, papai Deu ao O dado Ao Edu Muito bem Ó Ó Gente Ó Deu Senhora Ó Ó Ó Ó Iupi Iupi Próxima frase Vamos lá Ui Ó Meu Dedão Do Pé Dói Muito bem Ah Acabou Ó Ó Ó Nota Dez Quem aí também Comemora Quando Ganha Na verdade Quando acerta A letrinha Ou acerta A leiturinha E quem não consegue Tem que tentar Muito Até com Seguir Muito bem Muito bem Ó menina Uhul Fica direito Senão o pessoal Vai te ver De cabeça Pra baixo Como é que Não dá E olha Gente Amanhã Isabel Vai fazer uma Aula experimental De ginástica Rítima Ai É Se Ela gostar E ficar Eu vou gravar Pra vocês Se a escola Permitir Como vai ser A aula dela Tá bom Gente É assim É A minha Perna Grande Vai ficar Quebrada Aí É assim Tá pronta Pra amanhã Pra sua Alegrinha Aham Quero ver Tirar a nota Dez A tia A tia Cris Vai ficar Muito Feliz Tia Cris Vai ficar Muito Feliz Sabe Vamos fazer Um pouquinho Com o pessoal Rítima 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 Gente Agora A gente Pulou Pra outro Vídeo Mentira A gente Vai fazer Um vídeo Nesse vídeo Que a gente Tava fazendo A gente Vai continuar Continua Eu vou fazer Um pouquinho De ginástica Com eles Vamos Aham Também Ó Cuidado Que se machucar Amanhã Não vai poder Fazer a aula Vamos lá Quem gosta De fazer Ginástica Primeiro A gente Vai fazer Essa Ó Minha primeira vez Opa Errei Aí Eu vou fazer Um pouquinho De diferente Rítima 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 Oi Gente Postura Você faz Assim Você Estica A perna Quanto Você Conseguir Entendeu Gente Você Estica A perna Quanto Você Conseguir Agora Você Coloca Esse Braço Aqui Aqui E Esse Daqui Aqui No outro Quanto Você Conseguir Aqui 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 Quanto Você Conseguir Eu Conseguo Até Aqui Sim Assim Vocês Vocês Fez Agora Você Vai Fazer A mesma Coisa Que Você Fez Nesse Lado Aqui Que É Nesse Lado Opa É Assim Coloca Esse Aqui Coloca Esse Aqui Assim Agora A gente Faz Assim E Perna De Borboleta Perna De Borboleta Segurando Aqui Você Faz Com Essa Perna Aqui Assim Esse Movimento Com Essa Perna Aqui E Esse Você Faz Bota Um Pé Levantado Segura A mão Outro Pé Levantado E Segura Agora Você Balança Esse E Esse Do Mesmo Jeito Que É Assim Olha Dançando E Gente A gente Vai Fazer Esse Daqui Agora Olha Esse Daqui Você Chega O Quanto Você Conseguir Mas Vem Cá Você Tá Dando Aula Pessoal Sim E Você Já Fez A Leiturinha Já Tudinho Sim Tá Pronta Pra Amanhã Sim Hum Então Primeiro A gente Tem que Falar Pessoal Primeiro São As Tarefas E Depois As Atividades Né Exatamente Gente Agora Eu Vou Dizer Isso Daqui Que Não Vai Dar Pra Eu Ver Eu Tanto Gente A Sua Filha Te Olhando Olha como ela tá fofinha Gente Olha De pijama Aham Ó Essa é a última ginástica Pra gente poder encerrar o vídeo Hein Não Capricha nela Esse aqui Não Essa Não É O meu sofá Meu Deus Isabel Solta a frente Assim ao contrário Não Porque pode machucar o pescoço Hoje é perigoso É Mas é perigoso Então Fazer assim E assim A gente Encerra o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu Like Like Espero que vocês tenham gostado Muito E compartilhe Muito 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 Para que a gente faça Mais vídeos Como Esse Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixe o seu Gostei Se você gostou E compartilhe Para mais Vídeos Vídeos como esses Então Um beijo E tchau Fui Vídeos como esses Vídeos como esses Vídeos como esses